Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e galera eu to aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Bad Wars, mano do céu, to indo agora nesse certo momento aqui pro meio, porque a treta hoje está armada, eu, Eduardinho, estou indo pro meio pegar esmeraldas, negócio, negócio, tá indo num diamante, e o Donatello está indo no outro e o Gustavinho vai ficar defendendo, então vamos fazer esse negócio funcionar aqui agora, porque os caras vão vir louco tentando destruir a gente, a gente não pode deixar, Gustavinho, vamos, vamos, só bora, tranquilo Edu, chegou o amarelo lá, o amarelo já tá aí no meio, já tá aqui no meio, já tá aqui no meio, vou pegar ele aqui na forma, na forma básica, né, oh, meu senhor calma, deixa eu comprar um bloco, qualquer bloco, qualquer bloco, cerrou, o Donatello, toma cuidado, o cara me matou, o cara me matou, o cara me matou, o cara me matou, coloquei qualquer coisa aqui, só pra tapar, não, negócio, calma aí, olha o cara, a única coisa que eu não falo aqui, no meu menos, toma cuidado, fala qualquer coisa, Qualquer coisa, meu querido, qualquer coisa, porque interrompi, interrompi aqui 5 segundos aqui pra falar alguma coisa, ferrou, entendeu, agora eu estou interrompendo aqui agora, ferrou aqui o rolê, entendeu, não pode interromper, isso mesmo, entendeu? Cara, a única coisa que eu quero falar pra vocês é que o nosso diamante já tá interligado, cortou, isso aí, entendemos, entendemos, droga, que droga, ó, os verdes podem vir pra nós, então toma cuidado aí, entendeu? É isso que eu tava falando. O verde tá vindo aqui. Cuidado com o verde, então, né? Isso. Era isso que eu ia falar também. Gente, tem alguém comigo aqui, ó. Eu queria que a gente pense a mesma coisa. Aonde, aonde, Edu? Mano, é irra aqui. Ou ele tá com lag, não sei. Jorjão do céu, Jorjão. Não, eu te juro por Deus. Eu tava com quatro esmeraldas. Eu não queria morrer pra ele. Mas ele, tipo, batia de lado em mim, sei lá. Esse amarelo ali também... Ó, ali, tem um pouco de diamante aqui no nosso baú, hein. Coloquei pra vocês. Nossa senhora, que raiva. Vai, Dengoso, pode interligar, vai. Sabe qual que é o problema? Esse mapa japonês aqui, ó. Esse mapa japonês aqui é um demônios. Eu não consigo voltar pra minha ilha. Vou ter que fazer uma escadinha aqui, ó. Pra voltar quando tiver... Mas ele já falou assim. Não, não fez, não fez. Sério? Mas se dengou na alta. Fiz uma boa, molecão. De novo esse cara. Olha aí, ó. Olha aí, ele bate em mim de longe. Nossa, eu acho que ele é lagado. Eu acho que ele é lagado. Não é possível. Capitão Eduardo, fugindo um pouco do assunto aí, o que é pra dar up aqui? Foja pro Gustavinho colocar um negócio de TNT. Eu já tô voltando aqui com duas numeradas. Eu devia ter voltado, olha que tinha duas. Nossa, que raiva agora desse cara, véi. Que raiva desse cara. Relaxa, Capitão Eduardo, relaxa. O pó que é pegar duas e já vazar já, né? Tô. Ó, tamo com seis diamantes, o Gustavão. Vai upando aí, vai upando aí. Temos com sete, então. Mais um, a gente consegue upar a segunda forte. A gente já pode dar um sharp. A gente já pode dar um sharp, porque esse cara aqui tá dando muito... Não, não, é melhor... Deixa eu não upar a outra forte, mas a gente já dá um sharp já. Ou dá agora mesmo, que se exploda. Se exploda. Calma lá, tô pegando só mais um. Só mais um. Tô pegando só mais um aqui e pronto. Ele tá aqui de novo. Mais dois. Ele tá aqui de novo. Vou voar. WhatsApp. O WhatsApp optou. O WhatsApp optou, do nada. Espera, gente. As novinhas, as novinhas. Mas fugindo do assunto, tem Capitão Eduardo, que que é pra upar. O que que você quiser, o que que você quiser. Você que manda agora. WhatsApp, Fala isso não, fala isso não. Fala isso não, fala isso não. 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 Pode ser também. Deu sharp. Deu sharp. Foi boa, foi boa. Ó, tá com proteção contra o TNT já, entendeu? Aquele jeito. A porta está upada? Sim. Upa mais, pra pegar logo o Esmeralda. Tem que fazer isso. Tudo bem, trabalhamos pra isso. Edu, atrás, eu vi, eu vi, eu vi, tô voltando, tô voltando. Tem um biquílio atrás de você. Vem que eu te defendo. Tá, tá ali, tá, o Esmeralda tá ali. O Esmeralda tá lá. Que isso, mano? Esse cara é meio estranho, ele entrou, ele entrou. Eu falei, eu falei pra você, você não acreditou? Não vai não, não vai não, não vai não. Ele bate de lado. Ele é meio lagado, velho. É, eu acho que é, não sei se é lag. Eu não sei. Tá no baú, hein? Esmeralda no baú, Gustavão. Eu acho que é lag, eu acho que é lag. Vamos, vamos, vamos subestimar, não. Vamos fingir que é lag. Não, é que o negócio foi comprar uma armadura aqui. Agora ele vai, pô, o lag, pô, vim o lag que foi aqui nesse rolê dele. Deixa eu comprar aqui, ó. Ixi, Edu. Ficou bonito, hein, Edu? A armadura ficou cheirosa com você, hein? Vou pegar a espada aqui, ó. Vai, Matelo. Oi. Boa. Acabando com os caras aqui, destruindo, filho. Compra o Maduro também, compra o Maduro vocês também. Pode deixar, pode deixar. Tô voltando pro meio. Tendo tudo de... A gente já tá confundindo já? Tudo? Não, não, precisa de mais. Tá. Mano, seria uma boa a gente colocar uma trap só pra ficar esperto de gente que pegou esmeralda e ficou invisível, tá ligado? Ô Edu, dá um check ali no verde, olha lá como... Tá ali, tá cortando, Doni. Dá um check lá na ilha do verde, tá fazendo uma muralha. Mano, esse cara... Esse cara é muito anormal. Esse cara é muito anormal. Esse cara é muito anormal. Qual que é o time dele? Dá um check. Quebra a cama dele, Edu. Quebra a cama dele. Boa. Se ele vir aqui agora, eu vou acabar com ele. Ô maravilha, mano. Que cara maravilhoso que derrotou essa cama. Nossa, eu odeio, mano. Eu acho que era lag o negócio dele. Não sei. O cara jogava... Jogava de lag. Tá trazendo mais... Tá trazendo mais... É. Tô trazendo duas esmeralda aqui. Vai faltar só mais duas. Daí que eu pego aqui na roupa. Tá pra avisar? Forja talpada, beleza? Tamo com a segunda forja. Mais uma vai começar a vir esmeralda, viu? Fechou. Tem que começar agora, tem que encantar agora a madura. Não tá encantada ainda. E... Só vai faltar aqui mais duas. Mano. A amarela foi eliminada. O amarelo tá de boa. Esse cara não ganha dinama não. Esse cara não ganha dinama não. Fih, os caras vão conhecer a fúria aqui da noite. Deixa eu pegar mais uma aqui, Fih. Ele não ganha mais não. Então quer dizer que o Gustavo é uma fúria da noite. Um dragão? Sou brabo. Sou brabo. Ele é mais que um dragão, Eduzinho. Pena que tá de quarentena, não pode sair à noite, né, Gustavo? É, né? Nada que não acontecia antes da quarentena, né? Não saia mesmo, né? É, a vida é complicada aí. Como que tá a vida de vocês agora de quarentena? O que vocês estão fazendo no seu dia a dia? Ah, tá igual aí, né? O que continua normal? Acorda, coloca o inseto na cadeira. O Doni deve tá tristinho, porque ele não pode mais sair, mano. Ele vivia no rolê. Ai, ai. Que raio. Não pode dar mais cachorro, hein? Pelo bem da humanidade. Pelo bem seu, né? Da humanidade, né? Não tem os outros. O Donatelo vai dar uma mensagem de bom dia assim. O Donatelo vai dar uma mensagem de bom dia assim. Gente, e agora? Tem que tomar cuidado, gente. É sério que você parou a calda do Gustavo assim pra falar isso aí, ô, Dengoso. Você tá de sacanagem, né, Dengoso? Claro, Rosão. Se retira do time, irmão. Vai esquentar o banco lá. Vamos chorar, cara. Não para de pedir que vai chorar que os outros não estão acreditando cedo e depois fica aí, ó. Ai, que dó. É verdade. Ei, você judia do Dengoso. Judia mesmo. Tem que judiar mesmo. Menino novo. Menino novo, menino novo, linda. Ai, rapaziada. Mais um pouco de diamante ali no baú. A proteção tá fobizinho aqui, rapaz. Os caras que querem peitar aqui e vai peidar na farofa. Fala o mesmo. Fechou. Eu tô pegando aqui o negócio, ó. Daquele jeito. Mano, vocês já viram a ilha do verde? O verde tá fazendo uma muralha. Pô, eu comecei a investigar. Vou fazer uma muralha aqui também, velho. Faz uma pixel art nossa aí. Já era, filho. Vai, Vence. Duvida que eu destruo eles? Duvido. Eu duvido pro Edu ficar brabo. Eu duvido, hein, Dudão. Ah, mano, o cara... Nossa, meu. O cara jogou uma biriba no Dengoso. Jogou uma bola do fogo, mano. Sai daqui, mano. Você quer brincar de bola de fogo? Toma aí. Vai, vai, vai. A mula que passa na minha frente. Tava indo matar o cara. Meu Deus do céu, velho. O Dengoso pode esquentar a banca. O Dengoso pode esquentar a banca. Dá não. Mano, o cara roubou alguma subsidia aqui, certeza. Uma esmeralda, quer dizer. Eu vou lá, eu vou lá nessa ilha aí. Vou lá nessa ilha. Vou acabar com ele. Vamo lá, vamo lá, brother. Vamo lá, vamo lá que tô louco. Louco e bolado. Pera aí, prestei eu comprar seu negocinho aqui, Dony. Rapidex. É, Dony, eu vou falar pra você, hein. Ó, pro Castelinho. Cuidado. Castelinho. Vai meter o olhelinho, vai meter o olhelinho. Ó o azul vindo aqui, o azul vindo atrás de vocês aí, ó. Pelo amor de Deus, cadê? Vai lá onde tá, moço. Vou lá acabar com ele, relaxa. Não, ponte. Tá, tá, eu acabo com ele. Pera aí. Tá, mas deu primeiro. O segundo tá aqui embaixo. O segundo eu pego, o segundo eu pego. Ai, caraca, boa. Que senhora, velho. Sorry. Não pode esquentar a banca aí. Team play, team play. Sorry, sorry, Dony. Team play. Sorry. O Samurália do Gustavo aí atrapalhou até a gente, né? Porque ele não consegue fazer nada aqui. Calma. O último é bom o Samurália, essa aqui é ruim porque a gente... Calma, o que eu tô fazendo, né? O Mugurá tá em construção ainda. Vai lá, tá indo com o Dony, Zord's Coffs, Dony. O bolo, o Dony, que a gente não consegue citar nada que ele fala. Tipo, metade do assunto dele é cortado. O que eu ia falar também não ia valer a pena. Então tá de boa. Estou indo! Estou indo! Matei um, matei um, matei um, irmão. Matei um, matei dois, matei dois. Vem com o pai, vem com... Matei três, matei quatro. Tô brincando. Tô brincando, matei dois. Matei dois. Quebrei! Nossa, moleque, isso que eu falo de trabalhar em equipe. Vai morrer, vai morrer. Esse é o cara que eu chamo dia do cofre. Vai morrer, vai morrer. Doutorado. Carabu e lixo, hein? Tem um azulzinho ali que tá só formando as famosas, tá ligado? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá de estrela. Vamos lá, vamos lá, azul lá, vamos lá, azul lá. Ele ouza. Aqui é no por dentro, onde a gente tem a nossa muralha aqui já, fi. Ele ouza, mano. Só pra te avisar, você me bugou aqui, viu? Esse cara aí, Dony. Esse cara, ele ouza formar no nosso diamante. Vou mostrar pra ele quem que manda. Vamos, biquíni aqui, ó. Vem, 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 vem. Corre não, corre não, teu cocôzinho. É, o Dony tá lá no meio, né? O que é que ele tá com espada de gelo? Ô, gente, eu ouvi barulho aqui, hein? Eu ouvi barulho aqui. É eu, é eu, é eu, é eu. Mano, por que eu achei que o Edu tava comigo, mané? Eu vou com você pro meio e fazer o quê? Na azul ou no meio? Você tem que decidir? Então, ele vai ter que passar pelo meio. Escuta, escuta, escuta. Foja com esmeralda. Uuuu. Fez a boa, hein, degôzão? Cadê esmeralda? Dá uma esmeralda aí, dá uma esmeralda aí, dá aí. Vou pegar, irmão. Tudo que você quiser é seu aí, ó. Deixa eu fazer o ovinho lá pra gente fazer uma ponte louca. Não, fica à vontade, pode fazer aí. Você viu a nossa muralha aqui, Edu? Como é que tá agora? Eu vi o leque. Dá um nome, dá um nome pra ela, dá um nome pra ela. Muralha dos Grandes. Eita, você tá com uma muralha aqui. Quem que fez isso? Quero nomes detalhados, nomes detalhados. É os verdes, é os verdes. Mano, tinha que ir lá eliminar esses verdes aí, ó. Mano, tinha que ir lá eliminar os verdes. Aí depois é só uma preocupação. Vamos então. Porque, ó, pensa comigo, Edu. Filha de uma mãe, mano! Vamos, estou indo, estou indo eliminar o verde. Não, não é agora, que se exploda, vamos. Vai embora, meu. Espera, irmão, estou chegando, estou chegando, irmão de sangue. Irmão de guerra. Que isso? Tem uma TNT ali no negócio dele? Sim, sim, mas é que lá não dá dano não, relaxa, mano. Eita, não tem um bloco sem bloco? Rápido, rapidamente, rápido, rapidamente, rápido. Safe. Vocês querem que eu boi com vocês? Está safe, está safe. Olha vocês aqui, ó. Matei um. Mano, o azul já está com armadura de obsidian. Ele meiremos. Dome, ele é uma base do verde. Qual foi você, mano? O que aconteceu? O que aconteceu? Está com armadura de dino o azul já, tá? Tá, Donatello, então faz assim. Donatello, faz assim, faz assim. Vai na ilha do amarelo, fica pegando coisa para comprar golem. E... Dwingoso, além de você pegar diamante, vai indo no meio pegar esmeralda também para a gente comprar armadura de obsidian. Opa, armadura de diamante. Tem uma notícia, o azul já está no amarelo, tá? Tem que chegar lá e botar em por respeito. Gustavão, só para te avisar uma coisa, mano, está com sete diamantes ali no baú e eu estou indo no meio, beleza? Caraca. Ô, a gente tem que atacar de golem. Ô, enquanto isso... Você pode botar a gente agora, filho? Enquanto isso... Olha, bateram mais rápido aí. Ô, Gustavinho, enquanto isso, você pega coisa também para você comprar golem. Vamos recaçar, vamos chegar de golem lá. Fechou? Todo mundo está de picareta? Fechou. Todo mundo está de picareta? Todo mundo tem que estar de picareta também. Não, tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar uma de ferro aqui, uma de ferro que dá estrago. Tem que ser diamante, Doni. Tem que ser diamante. Ó, azul! Tem que ganhar para trás de vez em quando, sim, tá ligado? Eu estou ligado, só que eu estava sem coisa, mano. O chão não sabia que o chão estava ali quebrado. É. Cara, olha esse azul batendo, moleque! E o dono até vai morrer. Ah, mano, na moral, ele me deu muito aquele lookback. Relaxa, Don, a gente entende. Ó, azul vindo aqui toda hora. Ó, azul vindo aqui toda hora. Deixa eu comprar um negócio aqui. Errou. Nossa senhora, azulzinho. Você foi mais rom... Que... Nossa, nem sei o que dizer. O que? O que você falou? Calma aí, Degonzão. Calma aí, Degonzão. Ô, Degonzão, nós está gravando, irmão. Calma aí, irmão. O que eu falei? Nossa senhora, vai ter um palavrão aí. Você não falou, né? Eu falei. Falou lá. Falou nada, não. Foi palavra de guerra. Vamos para o duelo. Eu nem vi, mano. Eu só falei que o cara foi combado. Ah, não foi combado em sua boca, não. Sério? Se combado, isso é diferente. O que você fala, irmão? Ah, desculpa, gente. Ô, vocês querem todo mundo lá no azul? Cara, que nojo desse azul com diamante, mano. Mano, a gente tem que pegar diamante. Isso que é o problema. É, mas a gente tem que juntar lá para dominar lá. Vamos no meio, então. Vamos no meio comigo. Eu vou com você, Donny. Então vamos, então. Porque eu estou na bimba aqui. Deixa eu só comprar umas... Eu estou indo. Tá, eu estou... Eu só preciso... Ferrou, porque eu só preciso. O verde que não tinha ponte. Cadê tu, moço? Estou indo para o meio. Pela ponte, aquela. Estou indo contigo. Estou indo contigo. Não, eu estou com a picareta braba aqui, tá? De Dima. Está aqui, Donny. Tem uma esmeralda aqui já. Vai, pega aí. Outra esmeralda. Estou com dois golems aqui, se quiser ir também. E tem um vindo aqui, ó. Tem um vindo aqui. Deixa eu vir. O cara meteram água lá. Virou, virou. Que isso? O cara fez uma fonte, mano. Uma fonte. Já vem, Donny. Já vem, eu vou lá pegar uns itenzinhos ali. Vai lá, vai lá, moço. Eu vou ficar trabalhando aqui. Um segundo, já vou pegar quatro já. Você fala para nós. Eu já estou com, ó... Oi, Iron Golem. Oi, guys. Três. Deixa eu conferir. Três? Já vai ficar fodinho, mas já, Edu. Tem cara vir aqui, moe, ô. Pera, Donny, pera. É o cara, eu vou para o duelo. Vai morrer. Não. Sabão. Ah, mano, na moral, mano. Morreu, eu falei? Bate prato não, mano. Sabia. Sabia, não bate, não bate, não bate, não. Donny, você perdeu todos os seus itens agora, mano. Eles estão com o diamante. Tem que coar, Donny. É, o Donny quer ter o He-Man ali no negócio. Mano, não é He-Man. Esses otários estão dando muito dano, velho. É óbvio, eles estão com o diamante. Gustavo, eu vou que falo para a gente o patinho. Ó, vamos ficar no meio. Eu, o Gringoso e o Donny. É mais fácil. Beleza, beleza, beleza. Beleza, então. Peguei outro aqui já. Estou voltando. Coloquei Protection 2 para a gente. Tá, eu estou chegando com mais dois diamantes. Eu achei que era melhor upar a Forja, tá, Gustavo? Mas já que você upou... Não, Forja 2. Tem um azul aqui, tem um azul aqui. Aonde, onde? Safe, safe, safe. Relaxa, safe. Vamos para o meio, gente. Ó, tem um azul aí, ó. Não, onde, não, onde? O nosso vermelho. O que? Eu estou louco, estou louco. Ó, eu tenho seis esmeraldas aqui. Quem quer ficar fodido? Eu, 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 eu. Está aqui, então. Está aqui, ó. Está no baú aqui, moço. Só pegar lá. Estou voltando. Tá, está tranquilo. Boa. Vai fazer um ataque fenomenal neles depois. Mas tem que ser muito rápido. Eles estão com diamantes, estão zicos do baile. Nossa, ele está atacando arco em nós. Cuidado. Arco? Caramba. Ai, caramba. Quase. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Cuidado, cuidado, sim. Eita, estou explodindo tudo. Que arco é esse, mano? Ai, deixa eu ver. Tá, estou com diamante. Pô, pega diamante e coloca trap. Pode ter gente aqui invisível. Está todo mundo de golem? Tem um diamante aí no baú aí. Eu tenho dois golem aqui. Coloquei trap. Deixa eu ver. São quatro diamantes, é trap? O alarme? Acho que deve estar mais caro agora, né? Ah, coloquei, né? Fazer o quê? Meu Deus, que negócio caro. Eu estou formando uma amarela aqui, hein, guys. Estou vendo. Estou fazendo de novo a nossa proteção aqui, a nossa muralha. Muralha dos gigantes. Coloquei trap. Coloquei trap. Deu range 2 aí, Eduzão? Tá, estou com dois golems já, mano. Como que vocês estão de golem aí? Estou com dois. Deixa eu dar um grau, comprar agora. Comprou mesmo, Doni. Comprou mesmo. Não tem nenhum. É, acho que não compensa um de ficar aí, não. Estou voltando, então. Eu estou sem golem, mas é porque eu estou pegando diamante mesmo. Tem mais quatro aqui no balão, tem alguma coisa que tem que upar? Estou com mais seis diamantes aqui. Estou voltando. Estou voltando. Cuidado, cuidado, cuidado. Relaxa. Fé maior, fé maior, fé maior. Meu Deus do céu. Tá, gente, eles estão com água lá, então o ideal seria tampar a água deles. Quem vai ser o cara que vai tampar a água? Pode ser. Está todo mundo no meio, viu? Está três deles no meio. É, eu estou aqui com dez diamantes. O que eu faço? Mano, deixa eu ver. Junto para nós ficar com o protection. Tem cara aqui. É o negocio. É o negocio, olha lá. Vou juntar então dez para nós ficar mais dez para a gente ter o negócio lá. Mano, é mais para colocar na proteção ainda, vinte. Então, só tem que esperar mais dez. Estou com três golem. Só vamos? Todo mundo está com golem. Alguém está deixando ele passar aqui não, está deixando ele passar aqui não. Está com um ar. O que é isso? Eles estão tentando vir atacar, não deixa. Eles vão tacar golem, certeza. Mano, que isso, velho? Calma, mas a gente... Tem cara invisível aqui? Não, ainda não teve alerta, então não teve. É só olhar para o chão, é só olhar para o chão. Calma, não tem alerta. O que é que está passando o arco deles? Pronto. E também tem que ficar atento no som, viu? Que isso, velho? Isso aí... Mano, que arco que é isso deles que quebra, velho? Não é bola de fogo. Não é bola de fogo, Gustavo. Vai quebrar concreto? Não quebrava, não. Quebra, quebra sim. Só para avisar, tem um cara vindo pelo... Tem um no vermelho, tem um no vermelho, tá? Toma cuidado. Tem um vindo pelo diamante, está vendo? É, eu falei errado, tem um vindo pelo diamante. Eles estão querendo vir atacar, gente. Eles estão querendo. Eles estão querendo, eles estão querendo, mas eles vão cair no cabalo. Tem nenhum na ilha deles, nenhum na ilha deles. Como é que não vai sair daqui, Dengoso? Não tem como. Tem sim. Moleque, eles estão com tanta bola de fogo, velho. Tem sim. Ah, eu tento derrubar um, não. Eu vou comprar bola de fogo aqui, peraí. Edu, sabe o que seria o fogo se você comprar o enderpeel, cara? Filhão, eu já estou indo lá, vocês não estão nem vendo. Ah, ele me atacou uma flecha! Nossa, velho! Perdi três golem, mano. Perdi três golem, nossa. Nossa, que raiva, velho. O que é esses caras? Vamos lá, vamos enxalar, vamos enxalar no louco. Enxar com o quê? Não tem mais o que nada, não tem mais nada, Donatello. Eu tenho golem, eu tenho golem aqui. Você, mano, não tem um picaneta, não tem um nada, calma. Tem espada, não tem mais. Ó, tem dois. Toma aqui, ó, tomou aqui no chão. E foi um para o verde. Dá uns minérios, dá uns minérios aí, dá uns minérios, um monte. É o que eu tenho. Nossa, aferrou, velho. Tem dois na esquerda e um na direita. Estão voltando, eu acho. Tem aquele cara ali no diamante, mano. Estou tentando, estou pensando em lá. É dois, Donatello, tem dois lá. Ali naquele ali? Hum, estou vendo. Guarda essas coisas no baú e vai, Denguza. É, se for guardar essas coisas no baú, dá para ir. Tem dois. Vou tentar derrubar o arco, espera aí. Deixa eu ir lá, deixa eu fazer o bait. Que raiva, mano. Que raiva. Está tudo bem. Tá, tem um ali no meio. Se a gente matasse do meio, ia ser bom, mano. Porque aquele do meio está pegando muito esmeralda. Verdade. Quer ir lá no diamante? Vai lá, Denguza, vai lá. Tá bom, bora. Vai, vamos, vamos. Ah, não vou, não. Vem. Nossa, Doni. Nossa, quem que me matou? Você, né, Donatello? Ela que entrou na frente, né? Não se entra na frente. Meu Deus. No sério, cara. Nossa, velho. Os caras tacando coisa. Os caras estão com aquele shiggy que dá com o knockback, mano. O Doni. O Doni entrou na frente, mano. Não, não, não tem nem o que reclamar, né, Donatello? Você entra na minha frente. Não, mas eu não acho que ia imaginar que você ia mandar uma bolinha do nada. Oxe, é óbvio. Eu estou com bolinha. Estou com o cara da bolinha. Ah, velho. Ah, mano. Estou entrado, estou entrado. Esse cara é chato, velho. Ah, mano. Nossa, velho. Vai ser complicado, sério. Tá, eu já estou com o Iron Golem aqui, já. Quantos? Um. Mano, esses caras vão ficar... Você me deu agora. Mano, eu vou fazer bola de fogo. Não, não. Guarda a bola de fogo por uma coisa. Se eles tacarem o golem aqui, a única coisa que vai matar o golem é a bola de fogo, gente. Jogaram o Enderpeel. Vem, vieram, 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 jogaram o Enderpeel. Come ele, come ele. Joguei 2-0-1 golem, joguei 2-0-1 golem. Matei um. Joguei o golem para segurar também. Jogaram tudo que foi aqui para a base. Nossa, mano, eu morri. Mano, me deu uma bagunça. Acho que não é que matou eles. Matamos, mãe. Tem um aqui, tem um aqui. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Safe, 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 safe. Matou, matou, matou. Agora é de atacar. Vamos dominar o meio. Domino o meio, domino o meio. Vai lá, deixa eu comprar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, tinha muito área, tinha muito área. Vou comprar todos os golem aqui, ó. Tem três golem. Vamos, 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 vamos para a ilha deles. Vamos, 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 rápido, vamos, rápido. Tô no meio, tô no meio, tô no meio. Nossa, vou dar uma coisa na armadura aqui, porque eles deram diamantes para nós também. Nossa, eu tô no meio, tô no meio. Tinha tudo, fica no meio, vai lá para o meio, vai ajudar o dengoso. Matei um, matei um aqui no meio já. Então vamos, vamos, Edu. Você tem picareta, toma um tem picareta, toma um tem picareta. Eu não tenho picareta, mas matei um aqui no meio. Eu tenho, eu tô indo, vai, vamos. Será que pareia de Dima? Não, mas aí ele quebra. Ó, o cara tem bloco de fogo aqui, hein. Você vai, Edu, você vai, Edu. Tô indo pro meio, tô indo pro meio, vamos, 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 vamos atacar esses caras. Tem mais, tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Tô indo, tô indo, negozão, aguenta mal um pouco. Sai, 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 pode deixar eu, pode deixar eu. Não deu, não deu, tentei correr, mas não deu. Cuidado, dá até o outro atrás, o outro atrás. Aí ferrou, mano, você vai matar esse. Matei um. Bora, gente, bora, gente, vamos para ele, vamos para ele, vamos para ele. Tô aqui, tô com você, tô com você. Boa, boa. Tem um, tem um chegando pelas costas de vocês, estão chegando pelas costas. Calma. Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Vamos pegar, vamos pegar. Safe, safe, safe. Tô muito rápido, muito rápido. Cheguei, cheguei, cheguei. Fuzilei um, fuzilei um, fuzilei um. Matei um, só falta o outro. Deixa ele correr, deixa ele correr, não vai. Ah, chegou outro. Vamos para ele dele, vamos para ele dele, vamos para ele dele. Vamos para ele dele, vamos para ele. Vamos, 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 vamos. Tá, tô indo, tô indo junto. Vai, vamos lá. Vamos, vamos para ele dele. Vamos para ele dele. Sai da frente, Dani. Sai da frente, sai da frente. Vai, joga, Lobo. Tá escuro pra mim, tá escuro pra mim, não tô vendo nada. Tá, tamo safe, velho dozão. Pera, deixa eu tampar, deixa eu tampar. Meu Deus. Calma, chegamos, chegamos aqui, chegamos aqui. Sai, drone! Que que vem aqui? Fui eu sem querer, moço, sabia que bagulho tava aberto, não. Ó, tamo aqui. Negãozão, compra as coisas e vem, compra as coisas e vem. Rápido, rápido, rapidamente, rápido, rapidamente, rápido. Tá quebrado aqui, tá quebrado aqui. Meu Deus, vai vai vai. Tamo safe, tamo safe, tamo safe, tamo safe. Aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Boa, derruba. Derrubei um, derrubei um. Tamo paga, tamo paga, tamo paga. Vou tampar água. Tampei, 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 tampei. Vai pro duelo, vamos pro duelo, jogaram. Foi eu, foi eu, meus gole, meus gole. Matamos um, ah mano, é meus gole, meus gole. A gama já era, meu Deus. Boa, 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 boa. Eu matei um, matei um, vai, faltou outro. Faltou outro. Vai, vai. Tem o Will pra nós sair, legal. Tem o Will, tem o Will. Matei outro, matei outro. Acabou, acabou. Faltou mais um. Faltou mais um. É o ultimo, é o ultimo, é o ultimo. Nossa, não precisei nem usar The Will. Acabou, acabou, acabou. Boa, 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 boa. Nossa senhora, demorou muito. Vocês não tem noção do tempo que a gente tá aqui. Vocês não tem noção. Quanto tempo? Não sei, não sei, mas demorou muito. Demorou muito pra gente ganhar esses caras. Meu Deus do céu. Jesus, sabia que eles não vieram com gole na conversa, a gente ganhou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.